Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Sei que ela gosta dos magrim, que eu sou novinho, vida pode se envolver. Se quiser jogar bunda em mim, que eu tô louquinho, no beco você vai ver. Vai ser botar, 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 botadão, só cuidado pras amiga não ver. Vai ser botar, 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 botadão, eita bebê pode se envolver. Ontem sua mãe ligou pra mim, e me disse assim, que ia breca você. Só porque eu sou faveladinho, e cê quer dar pra mim, sua mãe vai te prender. Vida só não desiste de mim, porque eu sou novinho, no beco você vai ver. Vai ser botar, 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 botadão, só cuidado pras amiga não ver. Vai ser botar, 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 botadão, Eita, bebê pode se envolver. Sei que ela gosta dos magrim, que eu sou novinho. Vida pode se envolver. Se quiser jogar bunda em mim, que eu tô louquinho, no beco você vai ver. Vai ser botar, 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 botadão, só cuidado pras amiga não ver. Vai ser botar, 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 botadão, eita bebê pode se envolver. Ontem sua mãe ligou pra mim, e me disse assim, que ia breca você. Só porque eu sou faveladinho, e cê quer dar pra mim, sua mãe vai te prender. Vida só não desiste de mim, porque eu sou novinho, no beco você vai ver. Vai ser botar, 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 botadão, só cuidado pras amiga não ver. Vai ser botar, 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 botadão, eita bebê pode se envolver. DJ Ruivo, ela é o fenômeno, o terror dos modinhas. Se ela gosta dos magrinhos, que eu sou novinho. Vida pode se envolver, se quiser jogar fungão em mim, que eu to loquinho.